Duas facas cuja possibilidade de você dropá-las é de 1 em 20 milhões Ou seja, você teria que abrir 20 milhões de caixas para dropar uma delas E duas pessoas droparam em 24 horas Rapaziada, nos últimos dois dias, algo incrível aconteceu no mundo das skins Olha que bizarro Foram dropadas duas facas extremamente raras e caras Que até então só existiam no mundo duas de cada Facas não tão comuns assim Eu acho que alguns de vocês nem sabiam da existência delas Mas elas são demais, foram dropadas em ótimas condições E o que impressiona é que elas foram dropadas com uma diferença de 24 horas Que loucura, mano Começando por uma StatTrek Classic Knife Aquecimento de Aço Blue Jane Com o melhor pattern possível para um aquecimento de aço na Classic Knife Que no caso é o pattern 403 Ela foi dropada na condição Minimoware E como eu já disse no começo do vídeo Antes dela existiam apenas duas no mundo Ela foi dropada no perfil de usuário chinês E as outras duas Uma, no caso a com o melhor float, também está em um inventário chinês A outra é uma fieldtested, porém uma fieldtested com float bomb Está no perfil de um alemão Um Smoke, um cara que inclusive eu já negociei com ele Já comprei a skin dele Vocês sabem como que eu sou apaixonado por Classic Knife Eu gosto muito desse tipo de faca E Blue Jane, rapaziada Agora, no Counter Strike 2 Está brilhando muito mais A luz está refletindo muito mais na skin É uma faquinha que vale facilmente aí seus 40 mil dólares Que, convertendo para reais, dá 202 mil O mesmo preço dessa Paracord Blue Jane Que algumas horas atrás um americano dropou Essa daqui é sacanagem, rapaziada De verdade Nunca gostei muito de Paracord Porém, minha opinião tem mudado recentemente E o engraçado é que o cara que abriu essa faquinha aqui Em toda a vida dele, ele abriu apenas 20 caixas no CSGO E aí, em uma delas, ele consegue uma faquinha de 40 mil dólares Outra faca que até então só existiam duas no mundo Uma Factory New 0.5 A outra Battle Scare com float muito alto Só que essa Battle Scare, pelo desgaste, perde muito valor Ela realmente fica mais feinha Duas faquinhas que até então só existiam duas no mundo Duas facas onde o melhor pattern para aquecimento de aço é o 403 Dropadas com uma diferença de menos de 24 horas Será que a Valve controla isso? Será que a Valve ali dentro consegue aplicar um comando que define Ó, essa semana duas pessoas irão dropar esse tipo de faca? Porque não é possível Ou será que é só coincidência? O que vocês acham? Comentem aí O que pode ser também É que por conta do hype da Source 2 Mais pessoas estão abrindo caixas E consequentemente, esses drops serão mais frequentes Porque teoricamente, a chance de você dropar essa faquinha É de 0.00000005 E é isso acontecendo duas vezes em 24 horas Eu não consigo acreditar que a Valve não interferiu Eu não consigo acreditar que a Valve não é possível Eu não consigo acreditar que a Valve não é possível